Já passaram 45 anos do 25 de Abril Isto sempre se cantou Há poucos anos é que eu soube que a Lira era uma vaca E a Lira era uma vaca E a outra vez também é uma música assim Tão jeitosa Mas eu queria que este meu foi realmente com uma professora Aliás, é um que as pessoas das aldeias têm É que há alguns animais com família Mas a Lira era muito boa em mim Mas é, eu De vez em quando tenho que dizer umas coisas A propósito, eu sou um amante da cultura popular E conto muita vez a relação que as pessoas da aldeia têm dos animais Que é realmente uma relação familiar E é que os animais ajustavam muito na economia familiar E como exemplo, pergunto-me hoje à rapaziada Vocês por acaso sabem como é que as pessoas da aldeia E aí chamam-lhes da aldeia e cantam a comida Meninas Aos beijinhos Meninas E aí a banda da beijinhos Isto é o mais tremorente Que há de dar Porque a humildade de hoje Já não se separa Para haver um carreiro de formigas É que Na nossa jovem, o primeiro é um carreiro de formigas Que é um carreiro de formigas E assim a outra coisa Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL